E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Itabalp Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui com presenças ilustres e maravilhosas, vocês já tão vendo aí. Crono e Slow. Parecendo aqui pela segunda vez, daqui a pouco eu peço música. Pode o vídeo já, né? Ah, já tá fudendo, né? Salve Slow também. E aí, e aí, tudo bem? A gente ainda não tem nenhum react do Slow no canal. Ainda. Agora a gente vai ter, né? Agora a gente vai ter. E com a participação ilustre já, né? Inclusive, recomendo aí bastante pra vocês, vocês daram uma olhada no canal do Slow. O cara tá puxando um ponto de estilo muito foda aí nos próximos lançamentos dele. Acho absurdo, velho. Vai tá aí na descrição o canal dele, aliás. Sim, claro. E quinta-feira tem podcast com o Crono. Sim. Então, já... Tô falando, pô. Tão perdendo pro dia em música já, pô. Pô, na quinta-feira você já pode pedir, né? Porque já foi três aparições. E se vocês comentarem bastante aí no vídeo, quem sabe a gente faz mais um react aí de alguma música dele. A gente não trouxe a do UGP, inclusive. É verdade. Tô falando... É, é interessante vocês verem, inclusive. Então, engaja bastante aí que a gente traz, quem sabe, com ele também, né? Clã, antes de começar aqui também, eu quero pedir desculpa pela qualidade da câmera, que talvez seja inferior, porque a nossa câmera queimou. E a gente... Mas... Hoje a gente estreia os dois fones de ouvido, cara. Dois fones, né? Pra galera parar de reclamar. Porque aí se mexeu o saco de fone de ouvido agora... Nossa, o saco de bagulho... Aí explode, né? É. Não fala essas coisas, não fala essas coisas de azar. Então é isso aqui. Vamos ver a primeira música do Drop que a gente tá vendo. A gente não viu nada, porque a gente vai gravar algumas. A gente vai fazer uma live especial vendo muitas músicas. A gente só não vai assistir na live as que a gente for gravar com a galera, né? Ah, claro. E vocês vão saber depois, porque vai ter mais gravação aqui. Então, é isso. Bora? Bora. Sem mais delongas. Um, dois, três e play. Escute todas as músicas do Drop e veja a coleção de roupas URT. Links na descrição. E as blusas ficaram massa, tá? Tô alegre. Pô, quero ver a qualidade. Eu achei as artes bem daora, eu olhei todas lá. A qualidade do tecido tá foda. Porque eu era um garoto bom, mas tive que aprender Que tudo que eu quero nem sempre vai acontecer Com segredo verde e rosa vieram realizar Qualquer desejo que sua mente imaginar Com a imaginação de uma criança Cheio de sonhos e esperança Confusão é uma certeza O mundo vira brincadeira Por tudo o que se sofreu A salvação apareceu Cara, ficou muito legal esse refrão aí A entrada do refrão é totalmente nostálgica A edição tá muito foda Sim, eu tentei fazer uma vibe um pouco mais Puxada por um motion, sabe? Pra ficar um negócio mais Mais variedade Gostei, eu gostei do resultado Vou dar uma pausa aqui pra comentar Tranquilo, tranquilo, à vontade Cara, eu curti sabe o que? Achei bem foda Essa linha mais funkeada Tá ligado? Da base Sim, mais grupada lá, né? Muito louco, mano Interessante que tem algumas referências aí A música A abertura, né? De Padrinhos Mágicos Tem tanto na letra E um pouquinho na melodia da voz Eu acho E esses Eu não sei se são claps ou estalos Que eles usam na original Mas tem também, né? Bastante Essa marcação Tem uma marcação muito forte com o clapzinho Tipo, lá na frente fica muito mais nítido, né? Por causa que é uma parte um pouco mais dançante Mas nesse começo aí Ela tá mais fraquinha ainda Mas sim, tem bastante clap no instrumental Ficou bem legal E o slow já tá cantando aqui, né? Não, não Ainda não? A parte do slow é muito nítida O slow, ele tem um método de construção musical dele mesmo Que eu acho muito foda Que ele usa a própria voz como instrumento, mano Isso é surreal Ah, curioso Mas sabe o que eu acho engraçado? A sua voz quando tá mais limpinha Inclusive por algum motivo me remeteu ao personagem Ao Jimmy lá Não sei porquê É Jimmy, né? Não é Jimmy É o Jimmy, isso Eu sempre que eu falei Jimmy tímido É, ninguém meteu um pouquinho Mas... É porque Eu lembro quando eu falei com vocês na live especial Que a minha voz mais confortável Ela é muito Ela é muito diferente da minha voz cantada Tipo, como a gente faz É uma travada aí É diferente da sua voz Não Da minha voz um pouco mais interpretada Tipo, a minha voz Ela é mais cantadinha assim mesmo Tipo, a minha voz Eu interpreto, tipo O pessoal tem elogio bastante Que eu interpreto muito bem Porque a minha voz falando é isso daqui Minha voz cantando normalmente é Essa vibe que vocês estão vendo Mas quando eu interpreto é outra coisa Tipo, a minha música do Gangplank mesmo Que eu faço a voz de pirata desgraçada ali, sabe? Nossa, que curioso A vozinha de canalha mesmo Então, tipo Essa interpretação que eu prezo bastante no Geek Então é interessante Porque essa é a primeira música que eu faço Tipo, bem na minha vibe mesmo, sabe? Caramba, que da hora, velho Essa diferença Existe muito É bem comum, inclusive O cantor tem uma voz diferente falada E uma voz diferente cantada Porque mostra que você tem uma boa ressonância Um bom encaixe vocal ali, né? Quando você tá cantando esse melódico Porque soa bem aveludado Você tem uma Uma É um pouco estridente Quando você fala naturalmente, né? Você tem Talvez até um pouquinho de drive ali Mas quando você tá cantando ali Vem uma voz muito aveludada, né? Nesse Nesse melódico É bem interessante de ver Sim, sim É porque, mano Eu acho que é a voz de cabeça que fala Eu tenho uma voz de cabeça muito Que eu consigo pegar muita potência aguda Tipo, eu não consigo alcançar notas tão, tão altas Mas ainda assim Eu consigo fazer com muita potência Até onde eu consigo chegar, entendeu? Pode crer Não consigo atingir notas absurdas Mas até onde eu consigo chegar Eu tenho um controle muito bom Eu me garanto É, até onde eu consigo chegar Eu me garanto Exatamente Até onde eu vou Eu me garanto Eu achei isso surreal Foi quando eu tava no show em Recife Que eu fiz uma parte Pô, essa música aqui Eu preciso que vocês cantem um coral comigo Eu fiz uma capela E tipo, era uma nota muito alta Só que eu me garanti 100% naquela nota E eu falei, tipo Caraca, mano Depois que eu parei e pensei Eu falei, tipo Porra Eu lancei essa nota lá no palco Assim, nem pensei Se eu podia desafinar ou não Tipo, caramba Que autoconfiança Exquisita que foi, sabe? É aquele negócio que diz Na música Quando você pensa Você erra É verdade Nossa, mano Quando a música sai de forma natural É a melhor coisa que tem, mano A melhor coisa que tem, mano Você manja de Pode falar, pode falar A música tem coisas que, tipo Precisam ser pensadas E outras que não, sabe? Tem que sair naturalmente Sim Você manja de voz mista? Talvez na prática Mas não no teórico Então, é porque eu acho que Essa voz aí Que se alcança com mais potência No agudo e tal Essa voz que você usa aqui Tá mais com uma voz mista Que também Não deixa de ser de cabeça É mista, né? Tem peito, tem cabeça Mas eu acho que tá mais ou menos por aí Dá uma olhada depois Ok, eu vou dar uma estudada certinho Mas eu acho Eu tô muito com conhecimento teórico Pô, eu tenho mais conhecimento prático É, é bom A teoria vai te ajudar A dar nome pras coisas, né? Sim, hein? Mas sabe Eu tô fazendo, né? Exato Eu falei que Eu perguntei se o Zoujo Tinha cantado Porque me Eu achei muito parecido Com o timbre dele falado Não sei se a galera percebeu Se a galera achou também Você percebeu? Você achou? Cara Repara Eu achei um pouquinho parecido Com o timbre do Zoujo falado Mas bora Vamos voltar Vambora Vambora Ela tá chegando na minha parte ainda Legal Mas é porque é muito nítico A mudança É muito nítico Muda até o estilo de edição E tal Ah, legal 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 as dobras da voz Pô, vai até voltar Porque eu achei bem legal Essa escala aqui Pra subir É, não Esse canal Ele usa a própria voz De instrumento Eu acho isso surreal, mano Tipo Você sabia Tipo Mano Ele faz uns negócinhos Muito aleatórios Tipo Quando ele me mandou As vozes dele No final do projeto Eu fiquei brisando ali Nas dobras que ele faz Nas coisas que ele faz Eu falei Mano Como é que esse cara fez isso daqui E falou Isso daqui vai ficar legal na música É porque É um negócio muito específicozinho Sabe Tipo, mano Achei surreal, mano Surreal Vai, fala aí Como é que você pensou nisso A técnica que eu uso É sempre tipo Eu imagino Tá lá o beat de boa Aí eu imagino Ah O que eu gostaria de ouvir A pessoa cantando nesse beat Aí eu vou lá e gravo Tá ligado O que eu gostaria de ouvir Entendi Eu sempre imagino também Outros instrumentos sendo tocados Por exemplo Um baixo Aí eu faço o baixo com a voz Sabe Depois eu entero com a harmonia E isso pode ser também Com a percussão Eu pego o ritmo da percussão Coloco junto com a voz E a harmonia E fica desse jeito Se você notar Tem uma vozinha que tá fazendo Tipo Dos lados Tá ligado Eu usei essa técnica aí Cara Legal Nessa parte do chegar mesmo Pega a visão Quando ele começa a fazer isso aí Esse negócio vai ressoando De um lado Da direita pra esquerda E é muito doido É muito doido Isso parte da sua composição E não do cara que tá mixando Não sei quem é que mixou Foi o Tec Mas é por causa que Eu tive que repassar pro Tec Algumas coisinhas Entendeu Tipo Quero que seja assim nesse ponto Sim É porque tipo Teve a versão da música Que eu senti umas coisas muito baixas Aí eu mandei pro Zool Eu falei Pô Achei tal ou tal coisa Tá ligado Mas acho que sua parte Tá faltando isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Você quer mudar alguma coisa E a gente foi fazendo Chegou no final Tipo Depois ali no finalzinho De Maio mais ou menos A música tava na V7 já Pô A V7 é uma versão da música Caramba E tipo É surreal mano Deu um trabalhão Mas como é uma música Que foi trabalhada Com mais calma É tranquilo Aí possibilita né Sim possibilita bastante Cara mas parabéns Vou até voltar um pouquinho Pro vídeo novo Ficou melhor isso aqui Obrigado Percebi As brincadeiras com a voz Cara realmente Muita coisa Preenchendo os espaços Sim Tipo Tem muita voz Preenchendo Sabe O instrumental Eu acho isso surreal Cara E a edição Sério Eu paguei Paguei pau Pra tudo Essa música A equipe inteira Todo mundo Que participou Do projeto Teve um carinho Surreal Ah Aquela parte Que você comentou né Desculpa aí Quebrar Vou voltar A parte do Fiz Muito com nada É isso né Eu fiz tudo com nada Entendeu Tipo Mostra tipo Vários vídeos E tal Sabe Vai mostrando Tipo As views Aumentando E tudo mais Se você voltar Mais um pouquinho Tem um livro Um livrozinho Aberto E quando ele abre Vai passando Tipo mostrando Várias coisas Aí ó Tá vendo Isso é um livro Aí ele vai passando As páginas Ele vai mostrando Várias fases Da minha vida Sabe Achei Tipo Pô Tem a parte Tem eu com o meu Uniforme do meu Antigo trabalho Sabe Tem eu compondo No meu quarto Tem eu cantando Em palco Pô Muito foda Tipo Esse cara Tinha um carinho Muito grande Pelo projeto Isso pra mim Foi muito foda Não foi você Que pediu Pra colocar Sim Não foi eu Que pedi O cara teve O tempo Ele sentiu A vibe Da música Sabe Pô Eu gostei real Parabéns O trabalho De todo mundo O absurdo Inclusive você comentou Né Desse trecho Que eu falei Agora da letra Lá no podcast E quem ainda Não tá inscrito No nosso canal De cortes É verdade Se inscreve lá E quem ainda Não viu lá também Dá uma olhada No vídeo Porque o vídeo Ficou fora Tava eu com o Ani A gente falou Bastante coisa Sobre o pré-drop Antes do drop ainda E agora vocês podem ver Que tava planejado Desde sempre Como é que ia ser As questões do drop Sim E a gente tá soltando Corte no canal De corte Então quem quiser Dá uma olhada Não quiser ver A live inteira Que foi bem grandinha Dá uma olhada Nos cortes lá Beleza Vai sair mais um monte Tem cotidadia Pra sair também Que não saiu ainda Bora Vamos voltar aqui Vambora Pô, bem show Esse refrão Lá são seus céus Fazem vádicos O seu mundo com mais cor Não mais tão manotando Como num passe de mágica Teus regras, só realizar Lá são seus céus Lá são seus céus Tem mundo no corpo Então penso com limite Mas se mudou A minha criação Não, 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 não Além da compreensão Todo dia aniversário é para mim Chocolate, bolo, coceção sem fim Tudo que eu quero na palma da mão Eu digo a Patrícia por onde andar O pós A mágica do amor Viz quem se apaixonou Para quem te conquistou Se não te me intimidou Quando a festa começa Não pense Só bate palma Palma Diversão que aqui nunca acaba Acaba Transformando copos da vintasas Tazas Calma ainda é aguardo O relógio gira, gira, gira Então vem, vem, vem Tempo passa, passa tempo Eu tô bem, bem, bem Voando rumo ao além Coros e slow também Varinha, coroa e asas São bem mais que simples fadas Acabou? Não Não, tá Não, tá Não, tá Não, tá Não, tá Caiu no peito Caiu no peito Agora sim, acabou Agora que acabou Agora dá pra dar a replay, né? Cara, eu vou dar uma olhada só Na ficha técnica A letra de voz do Crono E do slow Mix master do Dennertech Ah, eu tenho A deck mesmo E eu love the sand Edição Mal, Scar, Snow Beat do Black Block Do Black Do zerado Ilustração Okami O Black é um desgraçado Porque uma vez eu falei Pô, é Black? Ele falou, é Então tá bom, né? Desgraçado Mas o puto é que ele adotou o nome, né? Ele adotou, adotou Todo mundo errava, né? Todo mundo errava Não, é Black mesmo Eu achei muito louco Deixa eu deixar num framezinho legal aqui do vídeo Tá Eu vou rasgar uma seda aqui, rapidão Eu achei muito bem composta a música Muito bem produzida Pô, foi bem show mesmo, mano Esse lance é de, tipo Desse lance meio funkeado Que as vozes fizeram o papel da guitarra Quando você pega essas músicas mais soul, etc Não sei se vocês já ouviram Mas tem aquelas guitarras meio intercina, intercina, sabe? Aham Tipo aqueles, mano Sabe? Tipo assim A voz fez esse papel Achei que foi muito show, mano Sim Ficou bem da hora, mano Ficou muito show mesmo A música, ela é muito bem produzida Eu disse isso porque Ela não fica amassante Não Ela é uma música que Não depende de você ser muito fã de Padrinhos Mágicos Pra entender, é Porque é diferente daquele tipo de música Que você, por exemplo Narraria a história E eu acho que ela é mais focada em quem é fã Porque não é qualquer um que vai abrir pra treinar E vai ficar ouvindo a história do Jimmy Ela fala bastante, tipo Sobre o próprio Jimmy, por que eu falo Jimmy? Eu não sei, eu tô bugado Tem uns detalhes muito sutils Tipo, na minha parte ali no começo do segundo verso Tem um negócio que eu falo Fadas são fadas Quando eu vi essa parte Tipo, eu tava lembrando do professor do Jimmy Sabe, que ele vira e fala assim Fá, tá ligado? Que é aquela vozinha mais aveludada Eu acho, tipo Eu falei, pô, é isso, tá ligado? Eu vi esse negócio desse vibe mesmo E é isso Então, é um bagulho que... É um detalhe jogado, assim Tipo, mano, o desenho, ele é isso, pô Ele é pra você assistir descontraído E fala sobre mim, a música também Sobre o slow Então, tipo... É, maneiro O fato de, tipo, você não precisa ser fã pra ver a música Eu sou até profa disso, sabe? Porque, tipo, acho que na minha vida inteira mesmo Eu assisti uns dois, três episódios de Padrinhos Mágicos, sabe? Então, tipo, eu não lembro totalmente Mas quando eu fiz a música Eu ainda tentei resgatar a vibe, sabe? A euforia E é legal porque, ao mesmo tempo Vocês falaram de nostalgia, né? Bastante no podcast E, ao mesmo tempo, eu sou um cara que assisti muito Padrinhos Mágicos Tipo, você falou aí do Fadas São Fadas Na hora me veio o professor na cabeça Sim, é exatamente Faz muito tempo que eu não... É essa a questão, tipo É porque quando você tenta resgatar exatamente uma coisa no desenho Tipo, Padrinhos Mágicos é o quê? É essa vibe um pouco mais confusão Da criança querer uma coisa que ela não poderia ter, sabe? Aí ela vai, tipo, dar um jeito de ter essa coisa ainda Mesmo que ela faça uma pirraça, sei lá Tipo, pô, o time ele pede um negócio E a Wanda fala Não pode fazer isso É quantas regras Aí ela vai lá, a Wanda some Aí ele fala Qual é a Cosmo? Faz pra mim É isso, tipo É essa a confusão toda É isso que o desenho retrata, sabe? Tipo, essa vibe de desejar coisas E, tipo, é... Tanto que no começo da música eu ouvi ele falou É porque eu era um garoto bom Mas tive que aprender Que nem tudo que eu quero Nem sempre vai acontecer, sabe? Tipo, pô Mesmo que fale um pouco sobre mim Ainda passa bastante coisa sobre o próprio desenho, entendeu? Sim, bem legal Então, isso que é legal Porque funciona pra todo mundo Mesmo quem não é fã Tão fã, assim, que eu digo, né? Consegue ouvir Quem é fã vai pegar muita coisa E... Mais ainda porque Ela é muito bem construidinha Que ela não fica amassante E quando ela acaba Dá vontade de você ouvir de novo Porque o refrão é bem colante Assim, ele... Ele é bem marcante, né? Bichiclete Bichiclete Bem da hora Eu gostei bastante, mano E, mano, tinha uma galera falando Sobre esse lance de... Bem esse negócio De, tipo, ah, é uma música autoral Até hoje eu não entendi esse lance de autoral Porque todas as músicas são autorais, né? Sim Sim, basicamente Então, tipo, os caras falam de autoral Como se você não tá contando a história do anime, né? Uhum Porque se você faz uma música Mesmo contando a história ou não do anime É autoral do mesmo jeito, tá? Sim Tipo, se você pegar a questão técnica Mas a galera abraçou essa... Essa definição, né? A galera abraçou muito o termo de rap tributo, sabe? Tipo, música tributo Tipo, tributada a um personagem Contando na perspectiva do personagem Mas eles esquecem bastante Que a visão que você canta sobre o personagem É a sua visão sobre o personagem Aham Sim Entendeu? Tipo, eles sempre esquecem disso Tipo, ah, não Ele cantou a trajetória do personagem Sim, mas ele cantou a trajetória do personagem Na visão dele Aham Tanto que, mano, tem música Que, tipo, sei lá Pode sair 47 músicas do Gojo Alguma música do Gojo Vai ter uma visão um pouquinho diferente De certo detalhe Tipo, o Mark Miller Ele fez isso O caso aqui Ele tem a música do Gueto agora, né? A música do Gojo e a música do Toji E nas três músicas Ele fala sobre três visões diferentes Da mesma cena Que é a cena sobre a garota Tipo, o Toji vira e fala Vou matar a garota pra receber dinheiro Aí o Gueto fala É... Eu vou proteger a garota Porque é minha missão Aí o Gojo fala Eu vou proteger a pirralha Porque eu não tenho o que fazer, sabe? Tipo, pô É a visão da mesma pessoa Só que na visão dele Sobre como cada personagem interpretou Entendeu? Sim Tipo, é a mesma cena Só que em três visões diferentes Do mesmo artista E assim, não necessariamente É a interpretação Porque é aquela cena lá Que teve, acho que no último episódio Que lançou, né? Tem essa cena também Mas é mais a cena De tipo, que eles recebem a missão Entendeu? Ah, tá, ok Tipo, quando eles recebem a missão O Toji recebe, tipo A missão de matar ela também Mas todos eles recebem a missão Envolvendo a garota E não é algo Super expresso, assim, né? No personagem Então é algo que fica bem interpretativo É algo que fica bem interpretativo De cada cara Real Tanto que tem muita música Que faz referência Vou te dar um exemplo aí Mesmo que Lá em 2021 Acho que eu postei Minha música do Akaza Saiu Minha música do Akaza A música do Okabe E a música do Marquinhos Do Domo E tudo mais Tipo Foi três músicas bem parecidas Assim, no tempo Bem parecido E as três músicas Elas fazem uma melodia Muito parecida Falando sobre um tema específico Que é sobre os Luas Superiores Aí na minha é tipo O Luas Superior 3 Aí do Marquinhos É tipo O Luas Superior 2 Entendeu? Tipo É a mesma melodia Mas são para três personagens diferentes Tá entendendo? Tipo Foram interpretações Que a gente usou Melodias parecidas propositalmente Para fazer referência Entendeu? Tipo Foram a nossa visão do personagem Mas que a gente utilizou Essa nossa questão De querer fazer a melodia parecida Entendeu? Tipo É interessante mano Tipo O pessoal dá essa liberdade Para o artista Sabe? Para ele poder Ter a forma dele De interpretar o personagem Você sentiu Não é entrevista aqui Mas só para perguntar Vocês sentiram Um afastamento Da galera Ou você acha que a galera Abraçou a ideia Dessa música No geral mesmo Claro que sempre tem Uma galera que Vai reclamar Tipo A minha música No geral O pessoal falou Tipo Bastante Até que Muita coisa boa Sabe Tipo Vi muito pouco Comentário negativo Mas é porque O drop em específico Por não ser O que o pessoal Estava esperando Sabe? O pessoal Viu uma galerinha Repudiando algumas coisas Tipo Pô Esperava outra coisa E tudo mais Esperava que fosse ser Na mesma vibe Por isso que eu não curti E tal Aí eu até postei no Twitter Tipo Pô A gente já fez Seis drops Com esse E tipo Cinco drops Foram contando história E no único Que a gente faz Um negócio diferente Justamente para poder Ter um destaque Que o pessoal repudia Tá ligado? Sim É Tipo A gente está tentando Fazer uma conta Chegar no resultado Maneiro para toda a cena Mas o próprio pessoal Não está ajudando Na equação Tá ligado? Então Idealização, né? Exato Você mexe com a idealização Da galera, né? Também Mas uma coisa Eu acho, né? Pelo menos É você ir lá e falar Pô Eu não curti tanta música Porque eu prefiro outro tipo Beleza Outra coisa é você tentar Poldar o artista Não deixar ele fazer o negócio Tipo Ah, isso daí não presta Isso daí não é legal Não sei o que Você tem que fazer tal coisa Eu vejo o pessoal falando Tipo assim Não, pô Mas é que a minha visão Não é só porque você fez um negócio Tal, tal, tal coisa Mas é que o pessoal não percebe Que tipo Se o público não abraçar Certas ideias Nunca vai sair da mesma ideia Nunca vai ter essa ideia Tipo Pô Eu posso postar uma música De Evangelho agora Se a música Ir muito mal E eu não ter um retorno Maneiro com essa música Provavelmente é algo Que vai me afastar da música Entendeu? De fazer aquela vibe Sim Tipo Nem tudo é sobre dinheiro Mas tudo precisa de dinheiro Entendeu? Exatamente Tipo Nem tudo é sobre isso Mas é porque com o dinheiro A gente consegue se transformar Em vários temas Pô Até porque deve ter sido caro Pra fazer um Exatamente A produção dessa Mano A produção Tipo Da minha música Do Ani O cara fez um videoclipe Tá ligado? Tipo Porra E tipo Se o público não abraçar Certas coisas A cena nunca vai pra frente Entendeu? Tipo Você pode não gostar Mas não precisa Repudiar o artista E não motivar ele A criar mais coisas Nesse tipo Se o artista crescer E ir além A cena vai além Novas pessoas vão conhecer Tipo Eu acho que esse é o ponto principal A arte é do mundo Tá ligado? A gente só faz ela Perfeito Eu acho que esse é o ponto principal Tipo Você pode não gostar Mas repudiar É um bagulho Eu acho esquisito Pouco pegado Não gostei E tal Por causa que a música É falando sobre você Porra mano Se o cara escuta Todas as minhas músicas Falando do personagem Quando eu faço uma música Falando sobre mim O cara não gosta de mim Entendeu? Tipo O cara gosta do personagem Eu tô lá só Interpretando o personagem Que ele gosta Porque se foda Se eu sou o artista Entendeu? É basicamente É isso que eu entendo Quando eles Quando eles Tipo Repudiam esse tipo de ideia Tipo Pô O Ani fez uma música Mó desabafo e tal E eu vi gente Tipo Pô O Ani tá fumando Tá ligado? Tipo Pô mano O cara fez uma puta mensagem Por trás do Da toda a questão De Rick e Morty Usando sobre a questão Do que o Rick sente Mas do que Ou talvez o próprio artista Mesmo sente Sabe? Porra O pessoal Repudiar um negócio assim É muito pai Tanto que tem até Analogia no título Da música Ani e Morty Sim pô O Dropy foi vendido Como isso É tipo As aventuras de Ani Crono Mágico Tá ligado? Tipo E tem muita Tipo A ideia do Dropy Sempre foi Tipo Nunca a gente usou O nome da divulgação Entendeu? A gente usou Referência do desenho Na divulgação E é Isso já tava bem na cara Tanto que eu até Comentei no podcast Perguntei se tinha sido Pensado nisso Aí eu vi uma rapaziada Eu vi uma rapaziada Pensando tipo assim Pô Mas é porque não foi vendido Como um Dropy autoral Irmão A gente falou que ia fazer Um negócio totalmente diferente De tudo A gente sempre vendou Dropy Como a coisa mais diferente Que a gente já fez E se a gente fizesse As músicas todas parecidas Na mesma vibe Que a gente já fez Que destaque que teria? Seria só mais um Dropy Entendeu? Sim Essa é a questão Tipo O pessoal falando Não, não foi vendido Como um Drop assim Foi vendido sim Como um Drop assim Foi vendido 100% Como um Drop Que era falando sobre isso Pô Apenas um Gabriza Greve de Kaito Tá ligado? Mano Até porque A gente fez até um Um podcast inteiro De duas horas e meia Falando sobre isso Tá ligado? É Teve vários posts Comentando Enfim Vendido foi Agora as pessoas Idealizam como elas querem É mano A questão é que Tipo Essa mente da pessoa Não quer Quer mentir pra ela Pra ela ter essa visão Ela não vai mentir Tipo A pessoa não vai nem perceber Basicamente Então acho que É mais falta Às vezes da galera Ir atrás de informação Do que Acompanhar mesmo O artista O que faz uma pessoa Querer procurar o artista É tipo Se apaixonar Pela perspectiva Tipo Que o artista Passa E você querer mudar Isso no seu artista É tipo Querer que ele seja Uma pessoa que ele não é Sabe? Isso aí tipo Pode calma Pode calma É um monte de coisa Tipo Que eu acho Que a pessoa Não deve Largar a mão De expressar O que ela sente Pra tipo Agradar alguém Sabe? Tipo Eu vou te dar um exemplo Aqui que aconteceu recentemente Tava conversando com Um Ismael Do Nova Trupe Tá ligado? E eu falei Aí ele falou Pô mano Eu acho muito foda Que tu consegue postar A música do que tu quer E tudo mais Tá ligado? E o público não Tipo O público aceita muito bem Aí eu falei Pô mano Por que tu não faz? Ele Pô mano Por que eu preciso Do retorno do dinheiro Pra me postar Minhas próximas músicas Tá ligado? E se a música for mal Eu não vou ter esse retorno E eu parei pensar Tipo assim Pô mano A galera não dá Nenhuma chance Não faz uma música Porque os caras Não dão chance Tipo O cara até quer Fazer a música Mas o público Tipo Não clicaria Porque tipo Vou te dar um exemplo Sei lá sabe Tipo O pessoal clica mais Pelo personagem Do que pelo músico E isso é um negócio Que eu acho muito pai Tipo Eu demorei muito mano Muito mesmo Pra conseguir conciliar O meu público Tipo Tá no meu canal Por mim Sabe? Tanto que foi o que eu falei Tipo A minha música Ela foi bem recebida Mas igual o Rodolfo Mesmo falou no Twitter Tipo Pô Se você tá no palco E seu amigo é vaiado Tu vai ficar paia Tá ligado? Tipo Pô mano A gente tá buscando O melhor pro cenário Tá ligado? Você não tem como ficar feliz né? É tipo Como é que você vai ficar feliz Se o mesmo público Que te aplaudiu Vaiou seu amigo Entendeu? Tipo Os caras aplaudem E tacam a pedra no outro mano Mas é um bagulho Que eu aprendi a ver também É Dá uma olhada no Analytics Por exemplo Ah minha média de like e dislike É 98% Esse vídeo aqui Teve mais ou menos Tá ligado? Porque A gente já teve vídeo Que tomou um hate absurdo Eu pensei Putz Ninguém gostou disso Tá horrível Aí eu fui lá ver E tava o mesmo tanto De like e dislike O problema é que Às vezes a pessoa que não gosta Enche muito o saco E aí junta Todo mundo que não gosta E faz um barulho do caramba E a galera que gosta Fica quieta Tá ligado? Então se você curte Você que tá assistindo aí Você tem que fazer barulho também Tá ligado? É muito A galera engaja muito mais Pro mal do que pro bem Tipo Se você não gostou De uma parada Você fala e comenta Aí você gosta E você fala Pô legal hein E passa adiante Sabe? Mano tem uns comentários Que eu acho muito simples Mas eu juro Eles alegrem o meu dia 100% Tipo É uns comentários Sei lá Falando tipo Pô gostei muito dessa música Não precisa ser a coisa Mais elaborada do mundo Mas um Mano achei essa música Muito muito boa Além de ajudar pro engajamento Mano eu juro por Deus Isso faz o dia do artista Isso faz o dia do artista Na moral mesmo A gente curte também Às vezes as pessoas Devem pensar que a gente Não lê os comentários Às vezes não dá pra responder todos Mas a gente lê E quando é comentário legal A gente fica feliz Mesmo que seja um pouco Curtir muito o vídeo Não sei o que Essa é a questão Tipo Eu não consigo acompanhar E dar coração em todos Tá ligado? E é por isso que eu não costumo Dar muito coração no geral Nos comentários Porque às vezes o pessoal Tipo Não ele não vai dar coração Nos comentários Então é por isso que acaba Que eu só afasto um pouquinho Tipo de dar coração O personagem A gente vai achar Que eu tenho os meus favoritos Mas tipo Mano A gente sempre lê Tipo a gente sempre lê Aí você vir e fala Não mas eu falo Um negócio aqui aleatório Eu sou um randola qualquer O cara não vai ver Sabe? Mano Todo mundo vê Todo artista sempre vê Os caras comentam Um negócio no Twitter Aleatório Tipo pô Falando Pô Vou te dar um exemplo Tava rodeletando meu Twitter Ontem e eu vi um post Falando A única música do Drop Que precisou Foi do Marquinhos Como é que eu fico Com uma mensagem dessa Tá ligado? É Terrível Mesmo que o Mano Tipo seja um amigo meu Fico muito feliz por ele Mas eu vi todos os meus Outros 10 amigos Que participaram do Drop Sendo repudiados É E é um comentário Pesta né Não faz sentido Um bagulho desse O que você ganha Falando um bagulho desse Eu gostei do comentário Porque eu vi o Mano Tipo O Mano meu Sendo enaltecido Mas eu vi 10 Mano meus Sendo rebaixado Tá entendendo? Tipo pô A balança Ela não pesa Ela pesa muito mais Pra um lado só Entendeu? E a balança Ela pesa muito mais Pro mal mano Ela pesa muito mais Pro mal Ela pesa muito mais Então mano Mensagem que fica aí Pra finalizar Apoie o artista Apoie o seu artista Favorito Deixa um comentário positivo Pode ser aqui também Por favor Apoie o seu canal Favorito também Porque isso Faz muita diferença Como o Crono disse Engaja E muda o dia da pessoa Obrigado Então se você curtiu esse vídeo Não esquece de comentar A gente vai fazer outros Assim Tá pra sair essa semana E também Siga a gente no Instagram Pô Exato Eu abri no Instagram Há pouco tempo aí Então vai lá RickPC Segue o Renato no Instagram E o Rodolfo É o nosso editor E o Crono Mil vídeos por mano Eu O Slow O Slow também Vai tá tudo aí na descrição Tá tudo na descrição aí certinho Exato Então muito obrigado Pela presença de vocês Parabéns Crono Pelo clipe Pela construção da música Ficou muito foda Slow também Primeira vez que eu ouço você Mas eu achei absurdo Parabéns Obrigado Recomendo fortemente Aí vocês dão uma chance Pro canal do mano Porque pô Ele tá na fasezinha nova aí Pô Tá tudo muito foda mano Recomendo real pra vocês Pode crer Nas lives pelo menos A gente vai dar uma olhada É isso É isso É nóis Um beijo Um abraço Valeu Valeu